E hoje a gente vai falar sobre a culpa. O que será que ela nos conta? Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria. Hoje a gente vai falar sobre a culpa. Esse sentimento, essa sensação no corpo tão desconfortável, mas tão importante e cheia de informação para nós. E a gente tem trabalhado bastante esse tema, dentre outros, no nosso curso online, no educaçãoinfantilonline.com, com mães, pais e profissionais. E tem sido um prazer encontrar, acolher, crescer junto com pessoas tão incríveis. Eu vou trazer para vocês o depoimento da Cris, que está no curso online, que eu tenho a alegria de encontrar duas vezes por semana. Olá, meu nome é Maria Cristina. Queria dizer a todos que estão interessados no curso que não hesitem, que venham, que se joguem. É maravilhoso, são descobertas diárias, os nossos encontros são deliciosos. É um lugar de acolhimento, de muitas fichas caírem. É muito bom. Então, queria que todas as mulheres pudessem dividir conosco esse espaço cada vez mais. E, inicialmente, a gente pensa que tem a ver só com as crianças, mas a gente descobre que tem muito, muito a ver conosco mesmo. Então, vale a pena. Não deixem de participar. Tchau. Obrigada, minha querida, pela sua presença. Mas esse é um tema que a gente tem trabalhado muito no curso, como eu falei, porque é um tema muito recorrente dentro da gente. Imagina que quando você sente culpa, quando eu sinto culpa, normalmente a gente tem percepção de que a gente precisa se aliviar daquilo de alguma forma. Mas o convite que eu tenho feito para as mães, pais e profissionais no curso e aqui, nessa reunião que a gente teve aqui presencial, é exatamente para que a gente volte a fita, para que a gente olhe que informação que essa culpa no nosso coração está nos trazendo. Normalmente, gente, o que a gente tem descoberto é exatamente que a culpa, ela traz para nós a informação de que algum desrespeito ocorreu. Eu me sinto culpada, normalmente, porque na desconsideração por mim mesma, em alguma situação, para reagir a esse momento, normalmente a gente vai para um momento de desconsideração do outro, para voltar a se considerar. Eu trouxe para essas mães, tanto no curso online como aqui na nossa reunião que a gente teve aqui, exatamente a ideia da gente funcionar como um pêndulo, mas um pêndulo que traz uma angulação muito grande. Vou explicar para vocês. Imagine que toda vez que eu estou dentro de uma situação e vivendo uma situação, é muito importante que a gente entre no movimento de considerar o outro e de nos considerarmos nesse processo. Normalmente, como a gente é pai e mãe, se a gente for pensar na relação com os nossos filhos, a gente vai tanto na direção de considerá-los, é tão importante que eles estejam bem, é tão importante que eles estejam atendidos, é tão importante que eles estejam confortáveis, que às vezes a gente não se dá conta de que a gente está desconfortável para que isso aconteça. E quando a gente não se dá conta desse desconforto, o que provavelmente acontece aí na sua casa, como acontece na minha, como acontece em muitas famílias, é que a gente vai chegando no nosso limite. O limite, na verdade, muitas vezes a gente tem a sensação de que é porque o outro está me desconsiderando, me desrespeitando. Mas, na verdade, foi a gente que fez isso com a gente primeiro, ao não nos considerarmos frente àquela situação, ou àquele pedido, ou àquela experiência que a gente está vivendo. Então, é como se o desconforto fosse crescendo, 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 crescendo. E a hora que ele se torna muito desconfortável, muito impossível de sustentar aquela situação que eu venho sustentando, a gente solta o pendulo e a gente vai completamente para o outro lado. Que lado é esse? É o lado que aparece a explosão, é o lado que aparece o colapso da situação, é o lado que aparece, normalmente, o desrespeito ao considerar o outro. Por quê? Porque eu não aguento mais não estar considerado. Só que quando a gente pendula para o outro lado, normalmente a gente vai para um lugar de apenas nos considerar. E aí é quando a gente falta respeito, é quando a gente desconsidera, quando o que era importante para o outro, deixa de ser importante para nós. E aí a gente cai num lugar que, normalmente, vem repleto de culpa depois. E na hora que vem repleto de culpa depois, a graça dessa culpa é que ela vem nos contar que algum desrespeito aconteceu. Quando a gente pode perceber essa dinâmica acontecendo dentro das nossas casas, a gente pode, sim, perceber que o nosso grande desafio é exatamente pendular menos. É exatamente a gente entrar em toda e qualquer situação, antes que eu responda para o outro, antes que o outro me pergunte, mãe, você pode fazer isso, 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 isso? Que ele já está me dizendo que é importante. É fundamental que eu, e eu adoro essa colocação, e a gente se diverte muito no curso online com isso, que eu falo, dá só um minutinho, espera só um pouquinho, deixa eu ver como é que é isso para mim agora, nesse momento, ou desse jeito que você está me pedindo. E a hora que eu faço essa pesquisa dentro de mim, normalmente eu vou encontrar uma resposta. Pode ser, está bom para mim, podemos seguir assim, ou olha só, para que a gente faça isso, será que a gente pode, eu posso primeiro terminar isso daqui que eu estou fazendo, para depois eu ir, e aí a gente toma conta disso, por exemplo? Porque quando isso não acontece, e a gente vai enchendo o nosso copo, o copo do quê? De desconsideração por nós, em algum momento o desrespeito vai aparecer. Nem que seja você sendo ríspido para dar conta daquilo, você, sabe aquela cena que a gente faz, você começa, a gente come, agora come, mas já estava ruim desde o começo, mas a gente não se deu conta. E aí a gente pensa que é o outro que está desconsiderando, desrespeitando a gente, mas muitas vezes foi a gente que já fez isso primeiro, na maioria das vezes. Então qual é o convite? O convite é para que eu pare, faça essa pesquisa, peça para o outro fazer essa pesquisa, e aí a gente vai chegando num ajuste que considera ambos. Aí eu vou dizer para vocês, a gente sempre dá conta de fazer isso, a gente sempre consegue fazer isso, basta saber disso, e só vou dizer para vocês que não. A gente é imperfeição. E nessa imperfeição, o que acontece é que toda vez, o foco, eu falo muito isso lá no curso online, o foco, ele passa, óbvio que a gente quer fazer da melhor maneira, óbvio que a gente quer considerar, óbvio que a gente quer andar num ponto onde eu estou considerado e o outro está considerado, e esse é um ensinamento extraordinário para os nossos filhos. mas o ponto é que a gente também está aprendendo. Então, às vezes, mais importante, ou tão importante quanto, focar em fazer isso, é perceber quando a gente deixa de fazer. E quando a gente deixa de fazer, eu sou muito, muito grata com a possibilidade da gente ir para o arrependimento e para o perdão. É muito maravilhoso quando a gente pode perceber onde eu me desrespeitei, e por me desrespeitar, o desrespeito do outro também aconteceu. Onde eu me desconsiderei, e por me desconsiderar, o outro não tinha como considerar, o que ele nem sabia que estava me incomodando. E quando a gente pode entrar em arrependimento e perdão, a gente pode pedir perdão e se arrepender do desconforto gerado por mim. Eu posso me arrepender e pedir perdão do desrespeito que veio de mim para o outro, quando eu, nessa conta toda, quando custou caro para mim. Quando eu comecei a ficar num lugar de muito, muito, muito desconforto e mandei ver. Dei a voadora, como a gente brinca no curso online. Então, eu te convido para esse processo, porque é um processo de realmente olhar as situações e olhar o desconforto e a culpa como grande mensageiro, como grandes mensageiros, desse processo de relacionamento com você e com o outro. E a hora que a gente pode estar no arrependimento e no perdão, é algo tão lindo, porque, na verdade, a gente convida os nossos filhos para poderem estar também nesse lugar. E isso faz toda a diferença no processo de desenvolvimento como ser humano deles. Porque, ao invés de estarem com a história de quem eles deveriam ser, o que eles já deveriam ter feito, o que eles deveriam ter conseguido fazer, a gente passa a trazer para eles uma postura e um convite tão importante que é exatamente o convite para a humildade, para a percepção de que a gente vai cair, para a percepção de que a gente falha, mas que a gente pode estar em um lugar de muito perdão e aconchego quando a gente pode se perceber imperfeito e muito mais compaixão e acolhimento para quando a gente vê isso acontecendo ao redor de todos nós. Eu te convido para o curso online, caso você tenha vontade de amplificar essa visão, de amplificar essa relação com você mesmo e com os seus filhos e com o seu trabalho, com os seus companheiros e companheiras, porque realmente é um lugar de muita paz. E te agradeço pela presença aqui mais uma vez, curta o canal, espalhe essa ideia, toca o sino para avisar quando tem vídeo novo e é um prazer e uma alegria para mim a gente poder se encontrar. Eu agradeço primeiramente a Deus, agradeço a toda a sustentação, toda a paz no meu coração, todo o amor, agradeço a sua presença e a gente se vê numa próxima oportunidade. tchau, tchau, tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau!